Fala rapaziada, beleza? Esse é Prison Architect e essa é a nossa prisãozinha A prisãozinha do zero, a prisão da voltinha A gente vai ter que fazer essa volta aqui, hein galera? Vamos fazer, vamos fazer devagarinho, vamos caminhando Beleza, no último episódio a gente começou a construção aqui da ala da proteção de custódia, certo? Então aqui vão ter algumas celas de presos que vão estar em proteção de custódia Exemplo de dedo duro, exemplo ex-policiais, esse tipo de coisa, né? Muito bem, vamos dar play galera, vamos dar play sem perder tempo O que acontece? A gente também vai ter que fazer as celas aqui Vamos construir essas celas aqui, vamos, senão vai dar rolo Eu vou fazer uma e vou clonar, tá? Fazer uma aqui e clonar, essa é a ideia Quantos construtores a gente tem? A gente tem 15 construtores aqui, ó Bastante, viu? Bastante Na burocracia, como é que a gente tá? Educação, tudo bem Manutenção Aqui já foi, né? Aqui tá aberto Pronto Beleza Aqui a gente poderia construir a salinha de segurança, né? Não foi isso que a gente falou? Então vamos tentar fazer lá Sala de segurança, 4x4 Será que rola? Falhou Falhou porque não é 4x4 Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver isso aqui 1, 2, 3, 4 Não, não Falhou porque tá em pausa Objetos Vamos colocar Uma mesa aqui, roda Cadeira Né? O que mais? É Os ficharinhos, né? Beleza E aqui já vai ser Uma sala de segurança de mente Uma porta Como sempre É Aqui Vamos ver Logística Prisão Trabalho Aqui Vamos botar 2 pra trabalhar logo aqui Tá? E Beleza Vamos fazer assim Que mais? Aqui nós temos Nossos 2 faxineritos Nós temos 3 eu acho No caso Beleza Ótimo Muito bem Muito bom Policiais aqui Ótimo Aqui Legal Vamos lá Vamos construir agora As células Propriamente ditas A cama A gente joga ela aqui Essa cela é espaçosa Essa cela é espaçosa Vai dar pra botar tudo que é objeto aqui TV Aqui do lado da cama do cara É Vamos botar aqui cela né Claro Pra gente não se perder Não Rodincel não Aqui Limpa É Aqui meu filho Isso Sela Sela Legal É Objectos É Cama Televisão Livros Né Aqui E que mais? Que a gente pode botar Janela certamente Hum Como é que a gente tá de grana? Vamos botar janela É Que mais? Hum Telefone Rádio É isso Tem tudo nessa cela né Porque os caras vão ficar presos A maioria do tempo Na própria cela Entendeu galera? Eles não vão poder sair muito Dessa cela Então Aqui a gente faz Outra cela também Essa aqui é a cela normal Tá? Completamente normal Sem nada Só o basicão Muito bem Aqui abre Legal Hum Sala de segurança O que tá faltando? Tá faltando o Eles passam por aqui Ótimo Hum Vamos ver aqui Os espaços né Só que é importante ó Aqui sempre staff E aqui fora Também staff Legal? Muito bem Tá na noite A galera tá dormindo O que acontece? O que acontece? Vamos Vamos ter que fazer rapidamente Essas celas né Pra gente No dia seguinte Já poder receber Se você Essa galera aqui Não tá dormindo Esse aqui vai ser Um que vai ser Pra proteção Certo É Eu vou abrir aqui também Uma Um portão Pra gente Ter acesso Ao 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 pátio Pra não Não ter que Né Não precisar Ficar Andando a prisão Inteira Pra gente Né Ter acesso ao pátio Muito bom Vamos Né Tá tudo indo Tá tudo indo Como programado Aqui Isso aqui tá dando trabalho De repente eu vou deixar isso aberto Aberto Muito bem Essa cela tá quase pronta Falta nomeá-la Sela E falta A porta Ok Foi Então Vamos dar um play Vamos dar um play Aqui Aqui Vamos clonar já Vamos clonar Clone Aqui A gente clona aqui Foi É Não Não Assim não A gente vai clonar Assim Ó E aí a gente faz Algumas celas Baratinhas Algumas telas primárias Né Pros nossos presos Chegarem E já ficarem Alojados Muito bom Muito bem O que acontece Vamos dar um Vamos adiantar Né Vamos dar uma Aqui Eles já botaram uma cortinhola Então Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um caminho aqui Ó A gente dá uma pausa A gente faz um caminho Que vai ligar Até aqui Ó Não Não assim Mas Assim E aqui a gente joga Outra porta Objetos Porta E foi E a gente já joga Uma cerquinha Pra separar Bem a brincadeira Né Isso é uma prisão De segurança máxima Lembrando sempre Que a gente não vai Dar Mole Ali Pra cojac Opa É São as obras O que a gente Pode botar Vamos fazer o clone Aqui logo Pra outra Aí a gente A gente já tem Duas De proteção De custódia Ainda não Mas daqui a pouco A gente já terá Ó Como que eles estão Trabalhando bem rápido Nossos amigos Operários Vamos passar uma 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 rede De 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 esgoto Aqui Né A gente liga aqui E Vamos ligar aqui também Aqui não É Bom Beleza Esquema Beleza pura É Os nossos pesos Estão reclamando A gente vai ter problema Essa manhã Sem dúvida Galera Vocês podem escrever isso Ó como é que tá O perigo aqui Ó Ó Tem dois aqui Já tão querendo Arrumar confusão Tá A gente não tem psicólogo Vamos contratar O psicólogo Rapidamente Psicólogo Ok É Aqui Vamos fechar É Vamos botar aqui Tijolo Eles tão nervosos Viu galera A tensão Tá subindo Na prisão Tá subindo A pressão Tá ficando Intensa Vamos deixar eles Construindo Aí Já construíram Bastante aqui Peraí Vamos botar Porta Nas salas Que já estão Não Mas eles tem que Colocar os canos De qualquer maneira Vamos deixar eles Trabalharem Ok Alright Uhum Aqui Aqui vai dar Vai dar rolo Isso aqui O que que foi Desbloqueado Aqui tá indo Muito bem Muito bom Uma hora Dentro de uma hora Vão chegar os Os guardas Estão Na merda Pra trabalhar Pra abrir as portas E tal Bom Estão se virando Do jeito que eles podem Acho que vou contatar Mais guardas Vou contatar Mais dois Staff Guardas Mais três Quatro Vou dobrar Vou dobrar o número De guardas No mínimo Agora nós temos Sete presos E oito guardas Eita Ferra Assim que é bonito Mais guardas Do que presos Né É É É isso aí Decisão de segurança Máxima É assim mesmo O que mais Hum Ok Porta pra tudo Que lado A sala de segurança Tá pronta Então Vamos ver Se a gente Já pode Colocar O sistema De porta É Vamos Botar um sistema De porta Aqui Né Pra gente Poder controlar Melhor Essa portaiada Toda Que a nossa Prisão Tem muita Porta Tem muita Porta Porta pra tudo Que é lado Minha gente Então estamos aí O pau tá quebrando É Trabalho pra tudo Que é lado Aqui A gente já pode Colocar As portas Ótimo Eles já colocaram Os canos e tudo Né Isso aí Muito bem É Agora Já que a gente tem Essa área aqui Fechada e tal A gente vai definir Essa área Aqui Como Protegidos Apenas Tá Viram aí A mágica Então nessa área aí Só vai ter Direito a estar Os protegidos Então vamos começar A proteger Esse A gente não sabe A reputação dele Olha aqui Não conhecemos A reputação dele Ele vai ser colocado Em proteção Tá Proteção de custódia Muito bem Outro preso Que a gente não conhece Esse Também vai ser colocado Em proteção Então por enquanto Galera Nós já temos dois Tá Já temos dois Que estão em proteção De custódia Outra coisa Vamos fechar aqui As celas Pô Eles estão Eles estão demais Eles estão demais Eles estão demais É Meu Deus do céu Não sei o que vai dar Não sei o que vai dar Quatorze prisioneiros Vinte e dois Não, não, não Pera aí gente Que história é essa? É muita gente Que chegou Pera aí Vamos fechar De qualquer maneira Opa Fechada E vamos ver isso aqui Chegou gente demais Chegou gente demais Perdi o controle Da parada Perdi o controle Extremamente forte É Falei que estava com mais Policial do que preso Agora Agora tem preso Agora tem preso E o bicho vai pegar Imediatamente Bom Aqui acho que ninguém Ninguém vai pra proteção Ótimo Isso já é legal Uhum É Muito bom Muito bem Aqui está faltando Eletricidade Vamos chamar Pra cá Né Perfeito Então tá aí Pô Esses caras estão reclamando De que? Tá com um correiozinho aí Já recebeu cartinha Pô Aqui No correio mesmo Mesmo A gente tem que colocar A gente pra trabalhar Vamos colocar dois aqui Vai É Nossa A prisão tá aqui Tá agitado o negócio É Achou esqueirinho Agora ele já tá sendo revistado Tá galera Porque a sala da recepção Já tá aí funcional É Que mais? Não podemos perder O controle dos presos Desconhecido Esse aqui vai ser pra proteção Esse aqui Não tem medo de nada Esse aqui é muito forte Esse aqui Uhum É Eu acho que só Por enquanto Eu acho que só Então Imediatamente A gente vai ter que fazer Mais uma cela Então já vamos fazer aqui Não Não seja por isso Tá A gente já vai fazer A gente já joga aqui Vamos clonar Tudo isso aqui Aqui Vamos ver se vai dar certo Vai O que mais que a gente tem que fazer? Vamos passar o cabeamento De Os canos Né? O encanamento Hum Vou botar o cano Pra cá Ah Não gostei muito desse cano aqui não É Vamos botar o cano Por fora Vamos botar os canos Por fora Principalmente esse cano Largo Aqui Justamente pra eles não terem muito Muito pra onde irem Muito bem Muito bom É Então galera Tá evoluindo A gente já tá com alguns presos De proteção de custódia Não sei o que esse cara tá fazendo aqui Vou botar aqui Essa área aqui Só de máxima Então Máxima segurança Apenas Ok Aqui no caso Vai ter que ser A gente vai ter que construir Uma sala comum Pra eles Vai ter que construir Tudo Um estado de Uma porção de coisas Pra eles Ficarem Só no bloco deles Não precisar Ficar saindo do bloco deles Pra correr risco Por que eu fiz isso? Pra esses caras não correrem risco Vou explicar melhor No outro episódio Que a gente vai estar mais funcional Ainda Essa divisão De presos E tudo mais Tá bom galera? Então vou ficar por aqui Quem gostou Deixa o like Quem não gostou Pode deixar o like Não gostou E também explica Por que não gostou Tá bom? Um beijo Um abraço E até a próxima Fui